Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas últimas três eleições tem até o dia 2 de maio para regularizar a situação com a justiça eleitoral. Os eleitores podem consultar a situação eleitoral através do site do TRE, do TSE ou ainda nos cartórios eleitorais. Quem não votou e não justificou a ausência nas últimas três eleições já está em situação irregular. Nesse período agora ele vai ter que pagar uma multa. Essa multa é no valor de R$ 10,50. Se ele comparecer e pagar a multa ele vai ter o título regularizado e vai poder votar nas próximas eleições. Essa regularização pode ser feita em quais locais? Pode ser no cartório eleitoral onde ele reside ou onde ele é eleitor ou então em qualquer central de cidadão. Quem não pagou as multas correspondentes às justificativas das ausências nas últimas eleições também precisa regularizar a situação com a justiça eleitoral. Caso ele não compareça, ele tem o título cancelado e ele não vai poder votar nas próximas eleições até que ele regularize a sua situação eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1 milhão e 800 mil brasileiros estão com seus títulos irregulares por ausência nas últimas três eleições. Aqui no Rio Grande do Norte, mais de 17 mil eleitores estão em débito com a justiça eleitoral e destes, pelo menos 6 mil estão aqui em Natal. O eleitor que não regularizar sua situação até o próximo dia 2 corre o risco de ter seu título cancelado e fica impedido de participar de concursos públicos, abrir contas em bancos ou tirar passaportes.